Quer aprender a fazer uma torta de frigideira, aquelas que você faz no liquidificador? Só que essa aqui não vai precisar de liquidificador, nem de forno, porque era frigideira, né? Na versão vegana, aí na sua fã-fim-housi! Hoje mais uma receita aqui pra salvar a sua quarentena. Vamos fazer aqui hoje então uma receita que eu já fiz aqui no canal, duas versões dessa receita, que é uma torta de liquidificador vegana. Eu fiz também uma torta de liquidificador na caneca, mas aí é sem liquidificador. E vamos fazer agora uma torta sem forno, seja micro-ônibus, seja forno mesmo. Vamos fazer agora essa torta aqui no fogão, na frigideira. Essa receita é fácil para um caralho, você vai pegar basicamente o que tiver na sua geladeira, vai pôr no meio da sua massa e já é o 10 minutos, tá pronto. Quer saber o que vai nessa receita aí? As quantidades estão sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. É agora. E aí? Como eu já falei, eu já fiz duas versões dessa torta aqui. Se você quiser fazer ela num tamanho maior, experimentar outra versão dela, vou deixar aqui em cima no cartes a torta de caneca e a torta de forno. Tem um monte de receita no Vegetário Rango, pega lá no começo do canal, tem playlists, sempre tá aqui em cima do cartes. Se vira, né, maluco? Vai colocar aqui no bowl uma xícara de leite vegetal de sua preferência. Eu tenho um aqui de aveia que eu ganhei, eu vou usar esse. Vai colocar meia xícara de água. Ah, mas Flávio, dá pra fazer só com água? Eu não tenho leite. Melhor você não ter leite do que pegar nas amiguinhas vacas, né? Cara, eu não testei fazer só com água, você pode testar aí e falar. Se bobear, dá certo, hein? Mas eu vou fazer assim. E cinco colheres de óleo de sopa, paga nóis. Vai misturar bem os líquidos. Agora vamos entrar com os farinastos, vai colocar aqui uma xícara de farinha de trigues. Na verdade é uma xícara e meia, mas essa meia aqui você vai deixar aqui do lado e vai misturando aos poucos. Uma colher de chá rasa de sal, mas sal é a gosto, fica o sugestivo. Um xablau de orégano, paga nóis. Vou colocar o saquinho inteiro, é ótimo. Dá até vontade de fumar orégano, né? Mas antes de você pensar, eu nunca fumei nada nessa vida, nunca nem bebi nessa porra. Sucareta, olha a minha cara de careta. Agora você vai misturar tudo, se bem que tá aguado, né? Vamos colocar essa porra, vai colocar tudo, foda-se. Vai dar certo no final, oremos. Vai misturar tudo como se não houvesse amanhã. Uma espátula melhor, né? Vai misturar tudo bem misturadinho. Você poderia fazer isso no liquidificador, seria mais rápido, mas imagine o trampo de você ficar tendo que lavar o liquidificador. Lavar o liquidificador é uma merda, né? É gostoso de usar, mas pra lavar é um saco. Então vai aqui mesmo, foda-se. Pode até fazer um acampamento essa porra aqui. Bom, depois de ficar mexendo que nem um filho da puta aqui, pra desgruminhar, todos esses gruminhos aqui, se você tiver um mixer, faça com o mixer. Eu não sei porque eu fui imbecil e não peguei o mixer antes, pra dar uma mixiada, né? Se você quiser colocar no liquidificador também, você que se selva, você... Fiz na mão, você não tá fazendo porra nenhuma na sua casa nessa quarentena, aproveita, faz um tríceps aqui. Agora, nós vai colocar o fermento e depois... Esqueci de picar todos os recheios, né, cara? Vamos picar então todos os recheios e colocar tudo no bolso. Cortei um tequinho de cenoura, tomate e umas oito azeitonas. Vou jogar aqui nesse bolso. Vou jogar aqui também um pouco de ervilha, um pouco de milho e uma carninha de soja que já tinha na minha geladeira temperada. Caraca, pode jogar tudo aqui. Vai misturar tudo. Cara, na verdade, esse recheio aqui, você faz com o que você tiver aí. E eu tenho a leve impressão que eu dei uma exagerada nesse recheio. Vai dar pra fazer umas quatro tortas com esse recheio aqui. Mas não tem problema. Você faz mais, caralho. Guarda na geladeira que sobrar se você não for fazer agora. Com o seu recheio pronto e essa massinha toda especial deluxe aqui, você vai colocar o equivalente a meia colher de sopa de fermento em pó químicos. Vai dar uma mexida com toda a finesse aqui na sua massa. Não pode ficar masturbando, senão vai batumar a sua massa. Tem que mexer com finesse, caralho. Como nós vai fazer na frigideira, você vai pegar uma frigideira aqui, vai colocar um chablauzinho de óleo, vai dar uma espalhada nela inteira, bem espalhadinha. E como nós vai virar ela com medo de dar uma encalacrada na hora da virada, joga um pouquinho de farinha aqui pra garantir que não vai grudar. Mesma coisa que untar bola de forma, não. Forma de bolo, saca? Caralho, tô achando que tá meio líquida essa porra, viu? Ó, se por acaso tiver meio líquida a sua massa, coloca mais uma ou duas colheres de sopa, vai colocando aos poucos. Tem que ficar tipo uma massa de bolo, tá? É entre uma massa de bolo e uma massa de panqueca. Tá mais que uma massa de panqueca. Daqui a pouco eu mostro pra você a textura que ela vai ficar. Porque isso vai depender também do leite vegetal que você usar. Então por isso que não é uma matemática essa porra, é um caldeirão de bruxo. Talquimia, porra! Ó, pra você ter uma ideia de como que ficou a textura da massa. Ficou, ó, não sei se dá pra ver aí, acho que dá pra ver, né? Ficou assim, nem muito mole, nem muito dura, tá? Eu coloquei mais duas colheres de sopa de farinha de trigo. Isso vai depender do leite que você usar. Se você usar, por exemplo, um leite muito ralo, pode ser que fique muito ralo aqui o... Então põe mais uma colherzinha de farinha. Não fica fazendo pergunta idiota. Vai fazendo aí que você vai rar na primeira, pode ter certeza, na segunda pode ter que ser aí, na terceira você pode acertar e bico. Com sua frigideira já untada e já enfarinhada, você vai colocar aqui metade da sua massa. Vai dar uma boa espalhada nela. Vai jogar o seu recheio aqui, espalhando bem. Cara, esse recheio pode ser do que você quiser, cara. Se você tiver carne de jaca aí, se você tiver queijo vegano, se você tiver salsicha vegana, linguiça vegana, é o que você tiver na geladeira. É uma torta mata-forma isso aqui. Já vai dar pra fazer umas duas tortas, só que esse recheio que sobrou aqui já tem recheio pra caralho ali. Agora você vai jogar o restante do recheio aqui. Cara, essas tortas de liquidificador... Essas merdas dessas tortas aí, é difícil de você achar uma receita vegana que não vá ovo, cara. E o que eu desenvolvi ficou foda. Essa aqui é um subdesenvolvimento daquele desenvolvimento que eu desenvolvi. Então confia em mim, porra. Vai ficar foda. Não é porque eu tô fazendo, não. Porque quem mandou isso aqui pro mim foi os ETs. Eu só puse a massa mesmo, literalmente. Vai espalhar bem o seu recheio. Quer dizer, a massa, tampa o recheio. E agora é o seguinte. Você vai ligar o seu fogão, mas na menor boca que você tiver no seu fogão. No mínimo do mínimo. Por que eu tô dizendo isso? Porque senão ele vai começar a queimar por baixo. Cara, com a experiência dos bolos de frigideira que eu já fiz, quando chega perto dos 10 minutos, o bagulho já tá começando a queimar por baixo. Mas provavelmente vai ficar uns 7 ou 8 minutos desse lado. Depois ainda vai virar, mas uns 3 do lado e tá pronto. E como não tem uma tampa menor, vai essa aqui mesmo. Vai deixar aqui de 5 a 8 minutos. Aí deu 5 minutos, já começa aí com a espátula assim do lado. O termômetro vai ver se tá ficando dourado. Daqui 5 minutos eu mostro pra você como que vai ficar. O Paranauê que você pode fazer, caso a sua boca ainda, além de ser a pequena, ela ainda for um pouco alta, você pode pegar um desse daqui assim, ó. Colocar aqui, de certa forma, que dê uma altura maior no seu... Sua boca do fogão. Coloca a frigideira aqui em cima. E aí você vai ter uma altura maior entre a chama do fogão. Por quê? Pode ser que comece a queimar por baixo. Vai depender do seu fogão. Então fica essa alternativa aí pra você, caso você queira. Passaram esses 10 minutos, vamos ver como que tá nessa torta. Olha só, deu uma boa crescida. Agora você vai fazer o quê, ó? Você vai pegar, passar a espátula assim, ó, em volta dela inteira pra dar uma descolada. Espero que você tenha passado mesmo aquele óleo com farinha aqui. Isso vai fazer toda a diferença pra não grudar embaixo. Senão não vai desgrudar essa porra. Ó, a minha eu acho que precisa deixar mais um pouquinho pra dar uma douradinha. Esse fogo aqui é meio bosta. Vou deixar mais dois minutos. Passaram esses dois minutos, eu acho que já tá no ponto, tá? Vou dar uma conferida aqui se eu desgrudei ela inteira aqui. E agora o que você vai fazer? Você vai fazer um paranauê que eu não sei se vai dar certo. Espero que dê, tá? Ó, você vai fazer o seguinte, você vai ter que transferir isso aqui pra cá. Pra mole depois a gente virar, tá? Porque você não pode colocar aqui em cima, senão vai grudar tudo. Puta que me pariu, espero... Eita, já tá começando a dar uma quebrada. Eita porra. Não é tão fácil assim como você vê nos filmes. Puta que pariu, e agora? Ó, eu tô tentando tirar isso aqui, tudo quanto é jeito. Eu tô achando que vai dar merda, vai esmigalhar tudo. Vou pegar outra frigideira que eu já untei e já passei farinha. E foda-se, vou jogar sujo, tá? Se você não tiver duas frigideiras na sua casa, foda-se, compra outra. O certo era você conseguir desenformar lá, colocar no prato, colocar de volta aqui. Foda-se, eu não sou sujo, entendeu? Ana Maria Braga, vai lá. Ó, virei assim. E mesmo assim não ficou tão perfeito, hein? Nossa, ficou mais ou menos. Puta que pariu. Aí você vai dar uma coxambrada assim, pra mod, a sua torta ficar bem bonitinha aqui. Sua fichideca. É quarentena, minha gente, vamos usar, vamos procurar fazer coisas que vocês nunca fizeram. Vai colocar a sua frigideira aqui, forma de novo e vai deixar mais uns três minutos. Vamos ver o que vai dar. Olha só a torta de frigideira que você vai fazer aí na sua house pra salvar você na quarentena. Mano, isso aqui tá muito gostoso, porém eu tenho que confessar uma coisa. Pela primeira vez eu perdi um arquivo depois de gravado. Eu tive que gravar essa torta toda de novo. Essa torta aqui não é a mesma. Eu tive, cara, eu perdi o arquivo. Fiz de novo, não tem problema, não é, come. Foi bom até que eu percebi alguns erros durante a gravação. Não são bem erros, né? São assim, tipo assim, ó, é muito importante você passar bastante óleo na frigideira e a farinha. Você pode ver que essa aqui ficou até um pouco mais esbranquiçada em cima, porém vai ser mais fácil de você virar. E eu acho que dessa maneira daria até pra você colocar no prato e transferir de volta pra frigideira. Outra coisa também, essa frigideira que eu fiz a primeira vez, ela é mais aberta. E essa aqui é mais fechada. Não sei se dá pra ver que ela é mais redondinha. Então, essa aqui é um pouco mais fácil dela ficar mais embaulada. Tanto que eu fiz nessa, depois eu transferi pra essa, por isso que ela ficou mais redondinha. Ela pode ser que fique mais bonito fazendo essa. Porém, pra tirar, pra pôr no prato, pode ser que seja mais nessa. Enfim, foda-se. Fala o que você tem aí. Se você por acaso não quiser transferir de uma frigideira pra outra, que se você não tiver, você pode fazer de repente transferindo pra uma panela. Porque ela já vai tá meio formatada. Vai ser mais pra acabar de cozinhar essa parte de baixo. Eu quero que você se vire aí na sua rosa e deixe seu comentário aqui embaixo de como você fez essa torta. Mas não é mesmo aqui pra comer ou pra fucking conversar. Outra coisa também que eu esqueci, cara. Não pode deixar. Coloque na menor boca que você tiver no seu fogão. Pra que ela não fique crua dentro. Então, faça aquele esquema de colocar uma grade em cima da outra se for preciso. Nem que demore aí uns 3, 5 minutos a mais pra você ver que tá meio douradinho por baixo. Porque, claro, de pôr fora doura-se mais fácil mesmo. Então, pra não correr o risco, faça esse esquema. A menor boca do seu fogão. E aí, por cima, você pode colocar uma grade em cima da outra pra mod cozinhar bem por dentro. Nem que demore aí uns 5 minutos a mais. É 10 minutos? Vai em 15? Então, caralho, você não tá fazendo nada nessa poça quarentena? Essa receita é boa, essa receita é vegana. Então, eu quero que você faça na sua house. Nisso aqui vai ser a alegria da sua família toda. Uau.